Você passar por essas ruas e imaginar tudo o que essas pessoas viveram, todo esse desespero. Olha, não tem como a vida da gente voltar a ser a mesma coisa depois de tudo isso. Retornei ontem à noite com a equipe de produção aqui do Razões, o Tainá, o Arthur, lá do litoral norte de São Paulo, onde nós fizemos uma campanha de vaquinha e arrecadamos meio milhão, um pouco mais de meio milhão de reais. Nesse tempo que eu fiquei lá, o que foi visto lá no litoral norte, eu acho que muda a vida de qualquer pessoa, para sempre, para sempre. Nós caminhamos por áreas bastante afetadas, centenas de casas destruídas, e você passando ao lado dessas casas, você vê roupa exposta no varal, brinquedos jogados pelo chão, às vezes uma parede destruída pelo vão da parede, em meio ao barro você vê uma mesa posta, e aí você imagina que as pessoas saíram dali correndo. E a única coisa, ao caminhar por esses lugares, que a gente consegue pensar é, tomara que essa pessoa que estava aqui estava bem. E uma coisa que sim, que me chamou muita atenção, é, crianças, sabe, você passa, as crianças falam assim, Oi tia, você sabia que meu amigo morreu na enchente? Tia, eu perdi minha avó, eu perdi meu tio. A cabeça da gente começa a se entrar em parafuso, porque eu agradeço de todo coração, a todo mundo que doou pelos 500 mil reais arrecadados. Diante de tanta necessidade dessas pessoas, infelizmente, esse valor, assim, não é nada, sabe? Para reconstruir uma cidade, e quando eu entrei no ônibus, eu falei assim, eu não sei se eu estou certa em estar indo embora, sabe? Eu não sei se eu estou certa em estar indo para uma casa onde eu tenho uma cama para dormir, um chuveiro quente, onde estão meus familiares me esperando, e aqui está desse jeito. E o aperto no coração que a gente sente é algo assim que não dá para explicar. Pelos lugares que a gente caminha, um cheiro estranho que a gente fica torcendo para que não seja a mesma pessoa, sabe? Ali embaixo dos escombros. Roupa jogada pelo caminho, roupas manchadas de sangue, olha, acho que isso muda a vida de qualquer um, para sempre, para sempre. Ao mesmo tempo, a gente conheceu várias pessoas que perderam carro, perderam fogão, perderam móveis, perderam pessoas, perderam vidas. E estão ali, uma corrente do bem tentando ajudar aqueles que ficaram. É um misto, assim, muito grande de tristeza. E quando você olha para o outro lado, você fala assim, caramba, as pessoas são boas.